Eu acho que todo mundo nesse canal e no mundo já fez uma escolha bem inteligente, né? E eu da minha parte, tá? Uma questão pessoal, eu já fiz uma escolha bem inteligente na minha vida que foi substituir o Windows pelo Linux. E nesse vídeo eu vou falar 5 razões pra eu nunca mais voltar a usar o Windows. Bom, pessoal, eu sou o Zach Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. A gente fala aqui sobre Linux, software livre, segurança e outras coisas. E assim, cara, já começando pra não ter hate aqui, né? Nada conta se você usa o Windows, se você acha melhor ou não, etc. Como o canal aqui é direcionado pra Linux, não tem nenhum problema de você usar. Mas essas são opiniões, razões que eu nunca mais volto a utilizar o Windows, tá? Vamos lá pros tópicos então pra dar uma olhada. Primeiro, software livre e código aberto. Depois que eu aprendi esse conceito lá em 2005 e a filosofia que tem por trás desses caras aí, eu vi o quão a minha mente pode expandir e expandiu nesse tempo. Lá, então, desde 2005 eu venho aprendendo bastante coisas, tá? O software livre, principalmente pra quem é programador, tá? Código aberto, etc. Você consegue pegar um programa na internet, que vai estar o código fonte disponível, ver várias pessoas trabalhando em cima de um projeto. Ah, eu sou programador, eu disponizei um projeto, um programa, e vários outros programadores vão trabalhar em cima desse projeto, tá? Normalmente acontece isso. Então tem mais olhares, mais pessoas, mais programadores pra encontrar bugs e vulnerabilidades, tá bom? Então depois que eu entendi a filosofia de software livre e código aberto, eu vi o quão prejudicial é o software fechado, tá? Porque o software fechado só quem tem acesso é a empresa ou a pessoa que criou aquele projeto, tá? Então essa é a primeira parte. Como o Windows não é de software aberto, software livre ou código aberto, é uma das coisas que me faz rejeitar ele há muito tempo. Tem aquela velha pergunta, né? Ah, mas uma empresa trabalhando por trás de um código fechado sempre vai ter mais atualizações, vai ter mais features aí no programa, etc. Isso é mentira, tá? No próprio software livre ou código aberto, tem uma diferença, como eu já falei pra vocês, tem sim o lançamento de várias features e muitas atualizações também, tá? Então isso é um mito, né? Que é onde um software fechado, o proprietário vai ter mais atualizações. Isso é mito, tá, galera? Número 2, segurança. O Linux a gente sabe, não só o Linux, mas o Unix em geral, tá? Os Nix, tem e são conhecidos por ser mais seguros que outros sistemas operacionais. É que a gente tem aí no mercado. Isso é verdade, né? Isso é bem verdade. Por dois motivos. Uma, o Unix em geral, tá? Ele foi projetado de uma forma totalmente diferente que o Windows, tá? A forma que o Windows foi projetado é mais quebrável, tá? É mais vulnerável a forma que ele foi projetado. Já no Unix ou no Linux, eu vou falar Linux aqui, ele foi projetado de uma maneira diferente. Aí a gente tem bases aqui de segurança, tá? Então pra atualizar um sistema, fazer a instalação do software, algo do tipo, a gente precisa de um usuário administrativo e é onde o pessoal leva bastante sério, tá? Então se a gente pegar na base, no user space ali, na parte do usuário ali e conseguir instalar um malware, por exemplo, esse malware ele vai ter que ter a senha administrativa pra conseguir infectar o sistema todo, tá? Então ele foi bem projetado nessa parte do Unix em si. E a segunda questão é que a gente é uma base de usuário bem menor. E por ser uma base de usuário bem menor, a gente vai ter menos malware que o Windows. A gente sabe que o Windows, em parte de usuário final, quando se trata de usuário final, o Windows ganha, tá? Tem muito, muito disparado, mais usuários aí na frente. Mas na parte de servidores, a gente tem mais distribuições Linux rodando, tá? Então fica meio que balanceado aí, né? Na parte de servidores, a gente tem bastante malwares. Não só malwares, mas um monte de formas de infectar, etc, etc. Então quem trabalha com servidores vai normalmente saber fazer o trabalho muito bem, tá? Mas pra quando é voltado pra usuário final, tá? A gente tem poucos malware ou vírus disponíveis aí, tá bom? Então essa questão de segurança me fez e me faz ficar no Linux cada dia a mais. E também tem a questão do antivírus. A gente não tem, tá? Até tem, né? Tem o Clan TK, tem esses caras aí aqui pra Linux. Só que o pessoal não usa nenhum tipo de antivírus. É muito raro você ver um usuário de Linux usar antivírus. Porque realmente não precisa. Como eu já havia falado no começo, é muito mais seguro. Número 3, estabilidade. Essa parte aqui, cara... Eu sei botar... Eu sei que vai ter muitos usuários de Windows, né? Mas se você botar uma distribuição Linux com Windows, você vai ver que é muito difícil. Não tem tela azul aqui, tá ligado? Ah, esgretou não sei o quê. Não tem essa aqui no Linux, tá? Nas distribuições. É muito difícil você quebrar um sistema. Só se o usuário conseguir quebrar. O usuário botar... Não, eu vou fazer esse negócio aqui. Vou testar um código aqui, daí ele quebra, né? Mas é muito mais estável, tá, galera? É muito mais estável. Então, estabilidade que as distribuições Linux te proporciona é indiscutível. Melhor, tá? Que o Windows. Número 4, autodesempenho. E já vamos já emendar aqui com o tópico número 5, que é a sustentabilidade, tá? Então, a gente já vai falar esses dois tópicos juntos aqui. Por ter um alto desempenho, tá? Ele consegue ser executado desde um computador podre, tá? Bem podre, porque a gente tem milhares de distribuições Linux espalhadas aí. Então, tem cada um para o seu público, né? A gente não vai ter uma distribuição somente. A gente vai ter cada um para o público. Ah, eu mexo com música. Vai ter distribuição para isso. Um sistema para isso. Ah, eu mexo com vídeo. Vai ter para isso. Ah, eu só jogo, sou gamer. Vai ter uma distribuição voltada para gamers. Ah, eu só programo. Vai ter distribuição voltada para programadores. Ah, eu tenho servidor. Vai ter. Então, tem para todo o público, tá? E a gente tem muitas distribuições. Milhares de distribuições Linux aí espalhadas. Se você tem um hardware mais ruim, tá? Você vai ter uma distribuição que é voltada para computadores ruins. Então, enfim, cara. São uma série de possibilidades, né? Então, já envolve aí autodesempenho com sustentabilidade junto, tá? Então, como eu falei, roda desde um PC velho, muito fraco. E tem vídeo aqui no meu canal mostrando, inclusive, eu botando uma distribuição Linux em um netbook com 1GB de RAM, tá? E funcionando muito bem, dava para executar o browser, etc, etc. E quando esse netbook ele vê, ele vem com Windows, eu acho que 7 instalado. E a pessoa já vendeu porque nem abria nenhum browser da vida, tá? Com uma distribuição Linux, eu consegui ressuscitar esse computador. Isso se viu ao caso porque, como eu falei, mais uma vez, o Nix em si, o Unix em si, ele foi projetado de uma maneira diferente do Windows, tá? Então, a gente consegue executar essas distribuições em computadores antigos e mais novos tranquilamente. E outra coisa legal, a gente não está preso a uma interface gráfica, tá? Interface gráfica, para quem não sabe aí, quem está entrando no mundo agora, é o menuzinho lá que você clica, né? Todo o ambiente ali que você tem de usuário, você clica no menuzinho do Windows e tal, bonitinho. Aqui no Linux, a gente tem vários tipos de ambientes gráficos. Desde para quem gosta de poupar mais memória e processamento, até quem não gosta de poupar e foda-se e boa, entendeu? Então, a gente tem, nesses dois casos, ambientes gráficos aí que vão suprir toda a necessidade de qualquer pessoa, tá? Então, mais um ponto aqui, mais uma razão que o porquê eu não volto a usar o Windows. E mais uma razão aqui, tá? Já que eu botei o alto desempenho e sustentabilidade junto, vou botar mais um tópico aqui. Que é o número 6 aqui, no caso seria, que é a pirataria. Por favor, não é que eu estou dizendo que todo usuário Windows, de Windows, usa pirata, né? Ah, usa pirataria, etc, etc. Não estou falando isso. Mas a maioria usa, né? A maioria nem tem uma licença do Windows. Você compra um computador lá, você acha que vai pagar uma licença de 10 reais do Windows? Não, né, meu amigo? A licença é cara, mas enfim. Como a gente é um país de terceiro mundo, é normal isso acontecer. Então, normalmente as pessoas pirateiam até a própria licença do sistema operacional. Então, tem muitas pessoas aí que eu convive, você deve conviver. Se você não é uma pessoa dessas, que tem muito software, tem um software ou outro pirata. Já quando você vem para o Linux e começa a usar, você vê que aqui não existe essa parada de pirataria. Normalmente você acaba pagando por um software que deseja muito. Ah, eu desejo software de áudio. Pô, é pago. Beleza, você vai pagar lá para ajudar o projeto. É normal mais aqui. Então, pirataria, eu sou como qualquer outra pessoa. A última vez que eu usei o Windows foi em 2005. E naquela época, sim, eu usava alguns softwares piratas, algumas chaves, algumas coisas para conseguir trabalhar com o software que eu desejava, que eu não tinha grana. Então, eu acabava utilizando. Depois que eu comecei com o Linux, eu acabei deixando de lado essa parte, porque normalmente tem software para isso. Gratuito, mas a liberdade que a gente fala aqui do software livre, não quer dizer que é gratuito. Sim, pode ser pago. E você pode pagar uma licença ali também, que normalmente é bem mais em conta. Como eu falei, é em partes. Então, enfim, pirataria não existe aqui. Não existe mesmo. Então, é essa, pessoal, é uma escolha, como eu falei, inteligente, que eu fiz na minha vida. E se você tem as suas razões, bota aí no comentário também. É muito importante a gente saber. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal para a gente chegar a 30k de inscritos até o final do ano. Beleza? Estou contando com você aí. Não esqueça meus cursos, lecdjf.com.br e até o próximo vídeo. Fui.